Maxwell Santos da Silva, de 17 anos, foi assassinado com seis tiros na madrugada de domingo, dia 9, em Lucas do Rio Verde. Segundo a perícia, ao todo foram 11 perfurações de entrada e saída das balas, sendo que cinco tiros acertaram na cabeça do menor. O menor era morador de Sorriso e estava com um grupo de amigos na cidade de Lucas. Eles estavam em um bar, onde, por volta das 3 horas e 30 da manhã, um motociclista se aproximou do local e começou a disparar os tiros. Testemunhas relataram que o atirador disparou na direção da vítima, mas que o grupo de amigos correu com medo de ser atingido. O corpo de bombeiros foi acionado e a morte do rapaz foi confirmada ainda no local. Ele tinha cinco ferimentos de tiros na cabeça e um na coxa, somando-se um total de 11 perfurações de entrada e saída dos projéteis, que são de uma pistola .40. A vítima tinha passagens pelo sócio educativo de Lucas e Sinop pelo envolvimento com o tráfico de drogas. O caso está sendo investigado.